E então pessoal, estamos aqui com mais um episódio de Alone in the Dark, The New Nightmare e bem No último episódio a gente desbloqueou mais um quadro e paramos aqui no corredor né E agora a gente vai para uma outra parte da casa A gente vai subir no primeiro andar se eu não me engano Acho que é o primeiro andar, não sei Aqui em cima da mesa acho que tem um amuleto de salvamento, deixa eu ver Não Parece que tem alguma coisa aqui né Só um negócio da luz, vamos deixar aceso Para não aparecer nenhuma criatura que morre na luz né Acendi a luz isso aqui também E aqui já vai ter mais uma arma para a gente ó Dessa vez é um lança granadas cara Isso aqui a gente tem que economizar bastante tá Quando a gente consegue uma arma Não ficar usando ela porque ainda tem um chefão pela frente Onde você está? No sótão Eu já passei por aí, há uma espécie de alçapão no chão Você o verá, quando andar sobre ele o som se tornará oco Eu encontrei Hidenchalm, o velho índio Ele me disse que era o último xamã Diz que pode fazer algo que vai parar com toda essa loucura Você acha que podemos confiar nele? Eu também o encontrei Parece que ele sabia muito mais do que disse Mas acho que agora nós não temos outra escolha Ele precisa de sete estatuetas para realizar um tipo de ritual Por que ele mesmo não vai procurá-las? Nós podemos ajudá-las? Claro Como são essas estatuetas? Eu não sei realmente Elas representam alguns tipos de animais, eu acho Bom, isso não ajuda muito Cornaby, eu sei que é realmente importante Eu sei, eu sei Nós vamos encontrar as estatuetas para ele Mas depois de irmos para a casa E onde é a sua casa? Eu ainda não sei Nós falamos sobre isso mais tarde Câmbio Cara, tem o caralho do helicóptero aqui voando em cima da minha casa Tá fazendo barulho do caramba Só quando eu resolvo gravar vídeo Se é desgraça, se eu vim voar aqui em cima É, vamos trancar a porta A Aline já passou por aqui Quando a gente joga com a Aline, a gente passa por aqui também Vamos vir rápido Porque vai ter algumas criaturas aqui, ó Pegar uma isqueira, ele vai servir também Nossa, consegui fugir deles, hein? Aqui não tem nenhuma criatura Eu lembro que tinha um amuleto de salvamento aqui em algum lugar Vamos ver É, não tem não Aquela porta está trancada, se eu não me engano E aqui, ó Como vocês podem ver, o chão é meio Como a Aline diz Meio Quebrado, né? E aqui a gente vai usar o pé de cabra Porque vai ter algumas coisas aqui Tem duas chaves Cadê aqui? Uma pequena chave E uma pequena chave dourada Não tem nada Aqui vai ter mais daquelas aranhas lá A gente não pode pisar nesse negócio vermelho Porque é tipo uma mira Ah, eu já tô com a doze aqui Pô Tive a impressão de ver um negócio brilhado Opa Uma vela Agora a gente vai usar o isqueiro pra acender essa vela Tem uma corrente de ar vindo dessa parede Então, se tem uma corrente de ar vindo daqui, ó Significa que essa madeira é frágil Então, aqui é mais uma passagem Pra mais um cômodo da casa dos mortos A gente vai usar o pé de cabra Acho que essa é a última vez que a gente vai usar esse pé de cabra Aqui já vai ter algumas criaturas Onde é que acende a luz aqui mesmo, cara? Caralho Tô procurando um interruptor de luz Essa merda tá me atrasando aqui Aqui Nessa parte Quando a gente joga com a Lily Ela não tem armas Por isso que as criaturas morrem na luz Tem um kit de primeiros socorros aqui Ok Aqui foi de onde a gente veio O que é que não tem nada pra fazer? Parece que se não me engano tinha um amuleto de salvamento Você voltou? Voltou? De quem a senhora está falando? Mas quem é você? Meu nome é Carnaby Edward Carnaby E eu estou aqui para ajudá-la Não minta para mim Você está aqui por outra coisa? Você está com a jovem senhorita? Aline? A senhora sabe onde ela está? Provavelmente ela já deve estar morta Sabe, senhor Carnaby De todos os que puseram os pés nessa ilha Poucos conseguiram sair Obed me disse que tinha falado com um homem Acho que foi na semana passada Obed tinha certeza que aquele homem iria nos ajudar Obed sempre foi um ingênuo Esse homem, o nome dele era Fiske? Charles Fiske? Como se pode ter certeza de qualquer coisa na Ilha das Sombras? Eu sei que você veio machucar meus filhos Não, não, a senhora não me entendeu Vá à biblioteca e queime tudo Deixe que as chamas purifiquem esse lugar infernal Mas e a senhora? Eu já estou morta Vai para o inferno Agora vamos voltar Deixa eu dar uma olhada aqui Que só tem essa porta A gente vai passar por essa porta aqui A gente conseguiu a chave dela Ok, a gente passou aqui A gente passa aqui também com a Aline Quando a gente joga com ela Porém tem um diálogo Opa Aline? Carnaby? Sim, eu só não consigo entender qual o papel de Obed Morton nessa história toda Eu acho que é o irmão dele quem tem todas as respostas O irmão dele? Alan, o irmão gêmeo de Obed Então é isso? Parece que Alan Morton é... Como eu posso colocar isso? Diabólico Esse é o termo que se encaixa melhor Eu descobri que ele matou seu próprio pai, Howard E o usou como objeto de suas experiências Ele é um monstro Aline, você está escondendo alguma coisa Eu acredito Eu acho que Alan Morton Um tipo de Dr. Moreau Manipulação genética de alguma espécie Mas não de animais Das criaturas das trevas Isso explicaria Aline, nós temos que fazê-lo parar Carnaby, eu estou fora do meu elemento aqui E eu estaria mentindo se dissesse que está tudo sob controle Mantenha a coragem Ok É que eu já vou equipar Fuzil aqui Porque vai aparecer uns bichos Porém eu vou tentar não matar eles E entrar direto nessa porta aqui Opa Deixa eu acender a luz que é melhor Um assinal vazio Com armas Sei lá o que Dar uma explorada aqui Pegar algumas coisas Se eu não me engano aqui Em algum lugar aqui Ia ter uma amulet de salvamento Não sei Então a gente vai Usar aquela chave pequena Que a gente pegou lá Debaixo do chão Porque é a chave de uma gaveta E aqui tem a metade de uma foto E uma chave Bem grande Eu acho que essa aqui é a chave da biblioteca Mas Ok Mais um livro Mais um livro Ai minha Não Nem pra ver nada Que esses bichos Opa Ai caralho Entra na porta Vamos Acho que dá pra destrancar Deixa eu ver Vou ter que matar essas criaturas Vou ter que matar essas criaturas Nossa criatura Da desgraça Mano Vai tomar no cu Meu Vai se fuder Essas portas Também Tô trancada Já renasceu de novo Aquela droga Bom Pelo menos Essa aqui não é nenhum bicho Que a gente vai ter que Enfrentar A gente só vai ter que fazer Uma única coisa Deixa eu ir pra essa arma aqui Aí Vai cair o fogo nele Pronto Meio inútil esse monstro aí Mas acho que é só pra dar um Medo Sei lá Aqui em cima vai ter Cartuz de casf Cásfosforo E Já uma outra arma Dessa vez Um lança-chamas Aqui vai ter Aqui vai ter um amuleto de salvamento E um kit de primeiro socorros Quer ver? Cadê? Tem um amuleto Ai Deixa eu pegar um negócio De primeiro socorros aqui Porque Senão vou acabar morrendo Acho que essa porta aqui Vai dar um salão Mais uma criatura tentada aí Vamos continuar Agora a gente vai se trancar outra porta Vixe, tem mais uma criatura aqui E dá pra fugir Dessa vez eu não vou ficar gastando bala não É... Acho que é pra cá, porra Já sumiu aqueles monstros daqui Não, cara Não é aqui não, eu acho É aqui mesmo Deixa eu ver se dá pra se trancar essa porra Aí Caralho, mano Esse Eduard também parece que é cego Esse jogo É o caramba A gente atira na primeira vez E acerta lá no... Qualquer coisa Menos no bicho Aqui já vai ter outra chave Em cima dessa mesa Deixa eu ver Aqui não é nada A porta, se eu não me engano Ela tá selada Estátua de uma coruja Ok, agora aqui a gente vai usar A cabeça de lobo Que nós pegamos lá na... No quarto de um dos mortals E ok Pegamos outra chave Essa chave aqui É de outro quarto Que a gente vai ter que destrancar É claro Opa Deixa eu ver se essa porta... Deixa eu ver se aquela porta abre Não Ai, caramba De novo Agora deixa eu lembrar Como a gente volta para aquele corredor lá Deixa eu ver o mapa Ok, vamos voltar aqui para o salão Eu dei um corte, tá Que a gente tem que voltar para o salão Para ir naquele corredor de novo Para destrancar A porta de um dos quartos do Morton lá Nossa, o bicho endoidou ali Tá rodopiando que nem um pião Dessa vez eu matei sem complicação Não, não é por aqui Essa porta está selada, tá Vamos trancar Vamos trancar essa porta Opa Aqui já vai ter um bicho Mas ele morre com a luz Caralho Vamos vir para cá Porque vai ter algumas coisas Tem uma chave Um amulet de salvamento Sono E a outra metade é uma fotografia Outra carta aí Eu queria ler, mas não dá Porque é muita coisa para ficar lendo em vídeo Acho que é só isso que tem para fazer por aqui E então pessoal Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E vamos ficando por aqui E até mais E aí E aí E aí E aí E aí